E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oi, Mileninha Oi, Nick Ela foi na calçada, Milena Não, Nicole Eu vou te explicar Tá vendo que tem um poste ali? E também tem um outro ali E eu fiquei me perguntando Por que que não tem um poste Na frente da minha casa? Aí, tá vendo esse baraquinho? Eu tô rigando ele Pra ver se cresce o poste Ó Vamos lá Aqui, ó Já tá começando a crescer O caulezinho dele Aqui, ó Tá vendo? Tô rigando ele pra ver que isso Entendeu? Olha Que patada, Milena Mas será que vai dar certo? Tá, tá Entendi Então vem Olha a pergunta que ela faz E aí, galerinha do YouTube? Galerinha O vídeo de hoje é Perguntas idiotas Tolerância zero Dez Galerinha A gente já fez dez vídeos De perguntas idiotas É muito vídeo Vocês estão gostando bastante Isso é muito bom Estão deixando bastante o seu like Vamos continuar Já dá o seu like pra receber notificação Do próximo vídeo E pra gente saber se você tá gostando Desse conteúdo aqui É Perguntas Idiotas Vamos continuar interagindo Então já escreve seu comentário Aqui nos comentários Escreve uma pergunta bem idiota E uma resposta Que não tenha nenhuma tolerância Ó Bota a cabecinha pra mim, sabe? Bota uma pergunta bem legal Que a gente pode escolher a sua Então capricha nessa... Nessa... Então capricha Nesse comentário Pra gente escolher o seu Bom Se eu não escolher o seu Não fica triste Porque a gente sempre vai tentar Ir modificando os nomes Desculpa barulheira É que a gente tá numa rua E vê os carros com comprasão E blá 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 Ó Exemplo Um carro com a mão de passar Eu vou repetir de novo Eu sei que eu sempre repito Mas é pra vocês entenderem Dá o seu like Porque o YouTube vai entender Que você tá gostando do conteúdo do meu canal Se você não der o seu like O YouTube vai pensar assim A Aninha não tá gostando mais Do conteúdo do canal Então eu não vou mandar notificação pra ela E deles não mandam Então você tem que dar o seu like Pra ele entender Que você tá gostando do conteúdo do canal E galerinha Eu vim gravar na rua Só por causa desse cenário Olha que lindas essas flores Olha Deixa eu botar aqui uma Com uma no cabelo Não galera Brincadeira Vamos parar de enrolação Mostrar o cenário Falar de like E ir logo pro vídeo Que tá muito bacana Vamos lá Vem comigo Belinha Tá comendo a palanca? Felipe Henrique Onde vocês vão? Nós vamos na padaria Vocês vão na padaria? Sim Ah Vocês vão comprar pão? Não Não Nós vamos comprar remédio Pra dor de cabeça Nossa Nossa Que patada Mas também Olha que a pergunta que ela faz É que é o seguinte É que é o seguinte Transparente E coloquei no meu olho Aí ele é verde Por causa disso Nossa Que patada Mas também Olha a pergunta que ela me faz Espera aí Mãe Mãe Cuida da Olha aqui Olha aqui Olha que merda E da luna É que isso aqui É um enfeite para o quadro Eu tava achando ele muito branco Aí eu quis enfeitar ele Entendeu? Nossa Nossa Que patada Mas também Olha a pergunta que ela me faz Mas é para o campeão assim Vamos continuar Neninha Tu caiu Não É que eu achei Esse chão Tão lindo Que eu quis abraçá-lo Entendeu? Nossa Que patada Tão lindo Olha a pergunta que vocês fazem Mas tudo bem Vamos continuar Vamos lá Tem alguém no banheiro? Não É a água na torneira Que tá cantando Nossa Que patada Mas também Olha a pergunta que ele me faz E eu We'll always Love you Olha que florida Olha que fritinho cheio Oi, Amy Oi, Amy Tudo bem? Tudo Mileninha, você por aqui Eu? Não Eu tô ali na esquina tomando cafezinho Não tá vendo? Nossa Que passagem Também Olha a pergunta que ela me faz Então foi isso, galerinha Esse foi mais um vídeo aqui no meu canal Eu espero que você aí de casa tenha gostado Gostou? Então já sabe Dá o seu like Se inscreve no nosso canal Ativa o sininho pra receber notificação Quando vem vídeo novo Ah, se você tem o Instagram Música ali Os meus estão aqui E você pode me seguir Pra gente se divertir E galera Eu não posso finalizar o vídeo É um cacuete que eu tenho Não posso finalizar o vídeo Sem mandar um beijão Pros menáticos de pantão Os meus amores Amores de paixão Melhores fosso que eu poderia ter Muito obrigada por tudo Amo muito vocês Um beijão Love you E é isso Um beijo Tchau E até o próximo vídeo Galinha Vamos brincar Vamos brincar Tá chovendo, Mi? Não Tá caindo neve Flores do céu Nossa Que patada Mas também É uma chuva E tu me pergunta Se tá chovendo Ai, ai Não tá dando certo Música Música